Música Essa disciplina nasceu de um sonho da professora Marília Oetterer, que foi quem, na verdade, sacramentou essa área aqui na Exalc. E depois da aposentadoria dela, nós conseguimos, em conjunto com o Departamento de Isotecnia, fazer um bem bolado, onde fossem abordados todos os elos da cadeia produtiva do pescado. Desde o momento que esse peixe está na água, até ele chegar no prato do consumidor. E dentro desse assunto, nós abordamos tanto o pescado advindo da pesca extrativa, quanto daquele advindo da agricultura. Então, nessa disciplina, nós abordamos diversos temas, como a qualidade ambiental, contaminação, sustentabilidade, inovação dentro da cadeia, quesitos de qualidade, nutrição, confinamento, processamento, certificação, de uma forma muito transversal, onde nós conseguimos levar para o aluno esse conhecimento da cadeia produtiva como um todo, da água até o prato. E nós acreditamos que, com o crescimento dessa área para o país, principalmente, do pescado advindo da aquicultura, nós precisaremos de profissionais habilitados e com conhecimento para trabalhar dentro dessa cadeia. E, através dessa disciplina, de forma condensada, e é uma disciplina de férias, então nós temos 15 dias de muito trabalho. Nós temos conseguido dar essa base para que o profissional da Exalc consiga sair para o mercado de trabalho preparado para atender todas as demandas dessa cadeia. Nós, na verdade, conseguimos juntar dois departamentos, o Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição e o Departamento da Zootecnia, com cinco profissionais com diferentes formações, com formação em produção, formação em ambiente, em processo, em pesca, em aquicultura, por isso que nós conseguimos vislumbrar a cadeia como um todo. Então, é um aprendizado muito grande para nós, que estamos à frente, desenvolvendo e encabeçando essa disciplina, porque essa troca de informação entre os profissionais de diferentes áreas só faz crescer o corpo técnico da Exalc e também oportuniza aos alunos uma experiência única. É uma disciplina bastante heterogênea, porque ela traz um conhecimento teórico muito fundamentado com aplicação na prática e nós trouxemos também profissionais, ex-alunos que já estiveram nesse lugar de aluno de graduação, que estão hoje trabalhando no setor para mostrar para eles como está o mercado, quais são as tendências, o que é preciso ter para que um profissional consiga se engajar nesse mercado que é crescente, não só no Brasil, quanto no mundo. A proteína advinda de ambiente aquático é o futuro. Nós temos aí uma demanda crescente de pessoas, a nossa população mundial tem crescido e a gente precisa investir em segurança alimentar. Temos que ter o alimento produzido e disponível para todos, principalmente a proteína de origem animal e com qualidade e inocuidade, que é a segurança do alimento. É muito bom a gente aproveitar esse período de férias para que os alunos da Exalc de todos os cursos possam cursar uma disciplina que é transversal, que aborda a cadeia produtiva do pescado inteira, desde a qualidade de água até produtos finais, até o processamento, com práticas como a que a gente está tendo agora, aulas práticas de campo, de laboratório, em planta-piloto, e ganhando crédito para isso. Então, é uma disciplina optativa eletiva para todos os cursos da Exalc, com quatro créditos aula e um crédito trabalho, porque além das aulas existem as atividades individuais, atividades em grupo, atividades de campo. E eu acho que poder juntar alunos de cursos diferentes é um grande diferencial também, cada um vindo com a sua experiência. Esse é o primeiro ano em que a gente tem, além da Engenharia Agronômica e de Ciência dos Alimentos, os outros cursos da Exalc envolvidos. E é muito legal ver a visão, o histórico que cada curso traz, abordagem, as perguntas que surgem em sala de aula. Essa iniciativa, nós esperamos que possam inspirar outras ações, propostas de mais disciplinas da unidade, interdepartamentais ou mesmo intraunidades, nesse formato de oferecimento condensado durante as férias. É muito mais fácil organizar uma série de atividades práticas de campo e os alunos participam de uma imersão, na verdade, naquela cadeia produtiva. Dado o sucesso pela procura, porque é optativa, no meio das férias a gente está com 55 alunos, por que não avançar com esse modelo em outras cadeias produtivas, não somente na do pescado? Então, que isso sirva de inspiração para que a gente evolua e tenha mais disciplinas nesse formato. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL